Quantas luminárias eu posso ligar no meu drive? Quantas luminárias? Então a gente está vendo aqui que o nosso drive tem seis saídas, tá? Então eu só posso ligar seis luminárias? Não. Por quê? Eu posso colocar nesse drive aqui o que a gente chama de distribuidor. Então, por exemplo, eu tenho seis, usei uma porta e agora eu tenho mais três. Então eu tenho agora oito saídas. Então se eu coloco um distribuidor desse em cada saída, eu já tenho três vezes seis, dezoito luminárias que eu poderia ligar aqui. Só que a soma das luminárias, dos spots, das fitas de LED, não pode exceder a capacidade do meu drive.